As influências musicais são bem variadas, desde música internacional, música brasileira, claro. Acho que as principais influências para mim aqui no Brasil seriam o Lenine e o Pedro Luiz, que vai participar do show, inclusive. Acho que esses são os dois grandes nomes que regem bastante por onde eu caminho na música. Internacionalmente, tem muita gente, eu gosto muito de música pop, hoje em dia eu estou ouvindo muita música pop, porque eu acho que tem muita inovação em termos de arranjo, em termos de produção musical. Então eu fico sempre ligado a esses artistas pop. Em verdade, aparentemente, eu vou ser um disco, né? Eu comecei a trabalhar nas músicas dele a partir de 2011, 2012, ele foi lançado em 2013. Foi um disco que ainda teve muito aprendizado, mas foi um disco já muito mais consciente, digamos assim, do que o meu primeiro. Foi um disco que eu procurei agregar o máximo de números de músicos possíveis dentro da gravação, da produção, né? Eu chamei um produtor para fazer comigo, algo que no primeiro disco eu tinha produzido sozinho. E muitos músicos participaram também, foram acho que em torno de 20 músicos, assim, que gravaram. E eu busquei isso mesmo, porque eu queria um disco com uma cara de CD de estúdio, né? Com muito cuidado para cada uma das músicas, então todas foram produzidas de forma independente. Claro que tem uma unidade, por ser eu, né? Todas as músicas são minhas e é sempre eu e o produtor fazendo a produção da faixa. Então tem essa unidade, mas cada música foi pensada individualmente, né? Então acho que dá uma cara, tipo, bem diversificada para o trabalho. A gente vai fazer o lançamento do vinil. Por coincidência, são quase dois anos do primeiro show do Liberdade. Foi lá no finzinho de 2013, acho que é o primeiro de dezembro. E vai ser um show que a gente conseguiu reunir várias peças que a gente sempre tisse. Primeiro colocando esse duo de metais, né? Tem músicas que a gente tem no disco, tem duas no Liberdade, tem uma no Desacelera, que é o primeiro disco, que tem essa metaleira. A gente vai fazer alguns arranjos com os metais para algumas músicas que não tem. E uma coisa que eu sempre quis também foi uma participação especial de algum artista que sempre tem muita importância sobre o trabalho. Foi o caso do Pedro Luiz também, que vai vir participar. A gente vai fazer quatro músicas juntas, mas eu ainda não vou revelar a coesição. Acho que isso vai ser uma festa boa. O pessoal aqui é o Márcio Lugó, estou no Sesc Belenzinho para convidar vocês para o meu show do dia 28 às 21 horas. Vai ser o lançamento do vinil, do Liberdade Aparente, com participação especial do Pedro Luiz. Estão todos super convidados. É uma honra conseguir lançar esse disco aqui em São Paulo, depois de fazer em todas as regiões aqui do Brasil. A gente espera você. Chegou em mim Você falando grego e eu latim Tchau.